Marley, fala um pouco desse momento histórico. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, dia 25 de junho, para fazer uma entrega da OBS3, que traz o nome de Gilmercino Gomes de Sá, uma obra muito importante para o nosso município, que estava travada, mas a gente conseguiu destravar, e hoje eu me sinto realizada com toda a dedicação, com muito trabalho, com muito esforço, que a gente hoje entrega essa belíssima obra para a nossa população, para o nosso povo da saúde. E também me sinto feliz por ter conseguido mais uma UTI móvel para o nosso município, que é a segunda, e a gente faz com que as pessoas recebam um bom tratamento, principalmente na saúde, que a gente trata com muito zelo, com muito respeito e muita dedicação. Hoje é muita alegria que a gente está inaugurando essa belíssima obra, que traz o nome de Gilmercino Gomes de Sá, um homem que foi dedicado também à política do nosso município, sendo vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito. Então, é de muita honra que a gente convida toda a família para fazer parte desse momento tão especial. Tchau! Tchau!